O ministro, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Verbe, solicitou à Procuradoria-Geral da República um parecer sobre uma acusação contra o senador Davi Alcolumbre. A Renata Varandas tem as informações ao vivo. Bom dia. Oi Patrícia, bom dia pra você, bom dia a todos. O pedido de investigação partiu de um advogado. Ele afirma que o senador Davi Alcolumbre, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, estaria cometendo alguns crimes, como concussão, discriminação religiosa e crime de responsabilidade ao não marcar a sabatina de André Mendonça. André Mendonça foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro a uma vaga no Supremo Tribunal Federal há mais de três meses. Esse encaminhamento, por parte da ministra Rosa Weber, é um procedimento de praxe, já que a PGR é responsável por apresentar denúncias contra autoridades com foro privilegiado. Davi Alcolumbre divulgou nota, dizendo que cumpre as regras da Constituição. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.